fala galerinha linda tudo bem com vocês espero que sim daí aqui na área chegando com o nosso splinter cell convicto simbora então para um pouquinho mais dessa maravilha se embora vamos lá como se chama de salão do lincoln memorial jim de secret service opting on orders from the president got em there why'd they do that that's a little trickier do you see the name lucius galliard got grimm's attention she knew he was a businessman reed was working with but reed kept things compartmentalized and that was one of the Aspects of his operation Grimm Had no access to It pissed her off What Grimm did know Was that Reed was meeting Galliard At the memorial in the morning Right after some bullshit photo op Speech the VP was given Galliard's people were handling Event logistics which was why He'd be there Grimm took it to the president who didn't like the coincidence She wanted to know What they were talking about And that meant getting Sam on site For audio surveillance And more If necessary I'm inside What now The president's on the line Sam We need to ease drop on the conversation He's about to have with Galliard So bug the memorial We thought of that Mr. Fisher Galliard's people scrubbed the site in preparation For my vice president's charming little speech And there was no time to get new equipment in place And what's plan B You are This morning's camera equipment is still in place Get to the control booth Hack the camera controls to record the conversation And uplink the feed to us Just like that Alright I'm on it Hello Hello What did you think? Of what? Take it easy buddy Take it easy buddy Take it easy buddy What do you want to go for? In the primaries now I'm a little surprised Ninguém vai me perguntar o que eu estou fazendo aqui não? Ok No problem No problem No problem Alright Grim I'm in the camera booth Now what? You need to sync the feed from the console to me So that I can see what we're getting It should be easy to hack Hang on That's it Now I need you to get comfortable with those camera controls Estamos lidando com mics direcionais aqui, de alto-end, mas estão integrados com o foco de câmera. Fique o Reed e o Galliard no filme e nós vamos ter o áudio. Fique-os e nós não temos nada. E aqui eles vêm agora. Está sem áudio ainda. Cara, como que pode ainda estar sem áudio? Estou perto. Estou com um zoom. Aí! Fique-os. 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 Tem que conversa andando assim, né? Agora, se isso é tudo, nós estamos terminando aqui. Eu vejo você quando é terminado. Bom dia, Lucius. Vamos para o Reed. Não, o inteligente vai falar com Galliard. Vamos encontrar Reed depois. Eu concordo. Eu quero saber mais sobre Megiddo, e Lucius Galliard é a única source que nós temos. Ok, vamos. Eu vou fazer Galliard em lugar. Não problema. Não problema. Quem está ele? O que é isso? Ah... um bíblo. Sr. Galliard, acho que você está mal entendendo o motivo da minha chamada. Não, acho que não estou. Deixe-me explicar algo, irmã Grimm. Tudo que eu quero de Tom Reed é que ele faça o seu trabalho. Por que você diga isso para mim? Se você mantém um segundo, eu vou colocar o Diretor Reed na linha e você pode dizer ele mesmo, senhor. Você sabe o que? Você faz isso. Você realmente não deve falar com Grimm assim. Guards! Onde estão meus guards? É apenas você e eu, Lucius. Vamos falar. Qual é a sua conexão com o Reed? Se você perguntar bem, eu te digo. Vamos pedir com carinho. Toma! Ai... Oh, deixa comigo. Toma, Lee. Ele quer correr o show quando os EMPs estão atrapalhados. Há três deles. 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 Há três deles que ele quer impressionar. Os EMPs. Onde eu os encontro? Diga, por favor. Oh! Há uma faquinha e suas bolas na minha mão, querido. Isso é muito divertido. Eu não sei. Isso é parte do plano. Você vê? Você não pode parar, Fischer. É muito grande. É muito tarde. E as pessoas que eu trabalho com, isso é apenas parte do que eles estão acontecendo. O que está acontecendo? Megiddo. Quem são eles? Tente mais, Fischer. Sinta o cacete logo, Fischer. Isso. Megiddo. Quem são eles? Eles são os que corrigem essa cidade. Em Moscou, em Beijing, em qualquer outro lugar que se importe. Eles são os que vão me sair daqui em uma peça. E quando o Reed estiver terminado com a... E morreram. E morreram. Sam? O que está acontecendo? O Galliard está morto. O shooter está correndo. Nós precisamos ele vivo. Ele pode ser o nosso único link entre o 3º Echelon e Megiddo. Eu tenho um visual. Ele está no stage. Sai da minha frente, cambada. Pior que o... Essa aqui é a velocidade máxima, tá, galera? Ele acabou de entrar na tenta VIP. Põe-a, Sam. Nós não podemos deixar você saber. Vamos lá, Fischer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu estou aqui, Fischer! Eu estou aqui! Ele tem uma arma! Vem cá, Fischer! Estou esperando por você! Correu! Como assim? Cadê o cara? Não consigo passar em lugar nenhum. Ah, ele sobe a... Não sabia que o Sam ia subir isso tudo, não. Ele tem uma força letal quando lidar com a polícia. Sem matar. Ordem do presidente. Esse cara é o matador de policiais! Sam! Ele está esperando por você! Sam? Ele está esperando por você. Vem cá, senhor! Você pode, ok? Pai! Eu estou aqui! Reloadando! Polícia! Agora você quer... Pai! 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 Só posso nocautear a polícia! Não! Você está morto! Óbvio, né? Mas tudo bem. Eu não estou terminando com você! Ah! Pai! Pai! Não tem mais. Pô, mas esse cara é lento, porque eu demorei um tempão com os policiais lá. Estou esperando por você! Não o perca de vista. É fácil dizer, jogo. Nossa! Ele... 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 O cara mata geral. Isso aí. Quem manda a polícia! Dentro da tenda. Tá. Ele tá ali! Agora, como eu vou passar pra lá... sem ele me ver? Ele não tá pulando esse negócio aqui. A água! o sam tabio e não tá pulando aqui ó ele me vê e corre tá certo aqui é só um cidadão é isso mesmo ficar brincando de gato e rato jogo e eu tenho que pegar o cara vivo eu podia ter matado ele um monte de vezes e é ruim de mira ah de novo o cara são quantos agora ainda são dois eita ele esperou chegar para matar o cara não vou reclamar não é uma percepção bacana para um jogo antigo não sei quando que vai terminar é mas o que eu posso fazer eita eita é sempre assim eles metem a gente nas treta e larga a gente pela nossa própria sorte eles mal sabem que eu sou do lado de fora nem tô dentro do café ainda e não para quieto isso isso vem vem pra cá isso vem devagarzinho mas vem não vai vir não é um estrupício pelo visto não vai vir tinha que ter um esquema de eu chamar eles ou algo assim sabe não era isso que eu queria mas não apareceu a opção de eu pular em cima peguei dois consegui né tem mais gente vindo não melhor ficar do lado de cá são três agora eu não posso encontrar um visual no hospital escuto mas não vejo não sei onde é que eles estão onde é que esses caras estão gente opa tem um aqui entra no banheiro entra no banheiro entra no banheiro entra no banheiro te convocas no banheiro a gente vai tomar no seu rabo eu marquei mas o jogo desmarcou sem querer Eu não ia deixar eles vivos Vambora